Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez é um tutorial para uma maquilhagem bem dramática e com cores bastante fortes, por isso, se és uma destemida da maquilhagem, vais adorar este vídeo. Eu começo então por utilizar um corretor em cada borbulhinha e também nas minhas olheiras para disfarçar a estar assim de cansado e depois acabo por preencher as minhas sobrancelhas. Eu já expliquei o segredo para umas sobrancelhas sempre perfeitas, por isso, aproveitem para ver um dos meus vídeos Beauty O'Clock, que tem lá tudo revelado. E mesmo antes de passar à maquilhagem de olhos propriamente dita, passo um hidratante de lábios para ter os meus lábios bem suaves na hora de aplicar o batom. Depois, passo para a maquilhagem de olhos, começando por aplicar uma sombra castanha mate na minha linha orbicular com um pincel de esfumar. Isto vai criar mais definição e vai ajudar a esfumar as outras sombras. Depois de ter a minha linha orbicular bem definida, bem esfumada, começo então por aplicar uma sombra cremosa de longa duração. Ela é bem pigmentada e vou também esfumar para que não se note uma quebra muito grande entre o castanho e o verde. Esta sombra vai então servir de base, vai fazer com que todas as sombras que nós vamos pôr a seguir ficam mais pigmentadas, bem agarradinhas e vamos ficar com um look bem chamativo. Depois eu decidi usar um verde assim seco, mas escuro, com um pincel achatado para depositar toda a sombra em toda a pálpebra. E depois no canto externo tive especial atenção à posição em que coloco o pincel porque é para definir os limites e para que a cor fique bem concentrada naquele sítio. Como eu disse inicialmente, o look ia ser bem dramático, por isso eu escolhi esta sombra do boticário. Ela tem uns reflexos, ou seja, numa posição nós vemos verde, quando nós mexemos a cabeça ou a embalagem vemos castanho. Portanto, esta sombra tinha obrigatoriamente que estar neste look. E o que eu fiz foi então usá-la em toda a minha linha orbicular com um pincel de esfumar e depois usei-a também com um pincel lápis na linha inferior das pestanas, ou seja, a toda a volta de onde eu tinha o primeiro verde. Utilizei esta para intensificar ainda mais o look. Para não olhar um bocadinho mais intenso não podia faltar um contor, por isso eu utilizei um lápis castanho renta à raiz das pestanas superiores e na linha de água inferior voltei a utilizar a mesma sombra cremosa para dar um pop de cor. A máscara de pestanas não podia faltar, eu vou utilizar a da coleção Circus da linha Intenso do Boticário porque ela dá bastante volume e alongamento e aplico-a tanto nas pestanas superiores como nas pestanas inferiores. Para looks coloridos temos de ter especial atenção às nossas olheiras, por isso eu decidi retocar as minhas olheiras com o corretor iluminador do Boticário, chama-se flash iluminador e ele dá um efeito muito bonito. Eu aplico-o diretamente e depois uso um pincel de esfumar limpo para que fique tudo impecável e assim já posso passar à definição do rosto. Vou utilizar a minha paleta da Kate Van Dyke, que é Shade & Light e vou utilizar os dois bronzers mais escuros porque é uma combinação que eu acho que resulta perfeitamente em mim e vou utilizar o pincel da Argent Makeup. Como blush e iluminador vou utilizar esta paleta da Shimmer Waves da The Body Shop e para terminar vou aplicar um batom assim mais nudo, no fundo é um tom de boca, portanto é mesmo para tirar aquele ar apagado e o look está completo. Se gostaram deste vídeo deixem o vosso like para eu saber que gostaram, comentem também para eu saber a vossa opinião e também a que looks é que querem mais tutoriais. Subscrevam o canal para saberem sempre que eu ponho um vídeo novo no ar. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Mua!